Agora falando em esporte, hoje nós vamos conhecer um atleta de 14 anos que vai representar Três Lagoas na Copa das Federações de Beat Tênis em Fortaleza. Vamos acompanhar a reportagem do Isael Espíndola. Ele é um gigante dentro das quadras de areia, não só pela habilidade, mas também pelo seu tamanho. Pietro Stort, de 14 anos, tem 1,90m e recentemente foi convocado para representar Mato Grosso do Sul na Copa das Federações. Mas antes de falar sobre o torneio, o atleta lembra que até tentou jogar futebol, mas sua altura acabou atrapalhando e foi no Beat Tênis que o garoto se destacou. Eu jogava bola antes de jogar beat, só que eu era muito alto e não me dava muito certo no esporte. Daí depois eu parei de jogar bola e comecei o beat com o Marquinhos, acho que com uns 10, 11 anos eu comecei. E nesses três anos de beat tênis, Pietro vem colecionando títulos regionais e sendo destaque no campeonato estadual. Tanto é que na categoria sub-15, ele é o número um do ranking. É, eu sempre jogava das categorias mais baixas, às vezes eu consegui uns pods e tal. Até que eu fui crescendo, fui ganhando mais altura, mais força, mais técnica e tal. Daí eu fui subindo de categoria, fui ganhando, mas a gente perde também, né? É, Pietro, derrota faz parte do jogo, mas o foco agora é o torneio nacional. Pietro agora se junta com outros atletas de Mato Grosso do Sul e no dia 29 de outubro embarca direto para a capital do Ceará, onde acontece a Copa das Federações de Beat Tênis. O técnico do atleta, Marcos Vinícius, ressalta que ficou muito feliz quando soube da convocação, já que a seletiva é muito difícil. Primeiramente, muito feliz por ele ter conquistado essa vaga, porque é um circuito bem grande que nós temos, onde é convocado os quatro melhores atletas do estado para representar nesse torneio nacional. E o Pietro, pela primeira vez aí no sub-14, ficou em primeiro do nosso estado e vai estar representando o nosso estado lá no torneio. E a expectativa é grande, já que na última Copa das Federações, Mato Grosso do Sul terminou em terceiro lugar. A expectativa é boa, mas o campeonato é nível alto, né? Então, a gente vai tentar dar o melhor e ver no que isso vai dar, né? Além do Pietro, outros três atletas de Três Lagos também foram convocados para a seleção de Mato Grosso do Sul de Beat Tênis, como destaque o técnico Marcos Vinícius. Temos mais três atletas, um é o Harry na categoria mais de 40 anos, a professora Simone na categoria A e a Luísa no sub-18. E pelo terceiro ano seguido, eles me convidaram para ser técnico também do estado. Como é que a gente pode avaliar o Beat Tênis no Mato Grosso do Sul perante o nacional? Então, o esporte é um estado que cresceu muito na modalidade, mas ainda temos um longo caminho a percorrer.